A gente passa um momento muito difícil, né? Desde ontem eu tô muito abalado, eu era bastante fã da Marília. Hoje quem tá... não é a Mari Fernanda, é a Mariana que desde pequena, quando a pessoa vai voltar, ela pegava o pão e pegava as mãos da Marília e foi difícil pra mim. Eu tava na estrada, eu tava no ônibus. A gente que trabalha com isso se abala muito, se abala até mais do que quem não sabe como é essa vida. Então, é muito complicado. Pra mim tá sendo tudo muito novo. Faz apenas seis meses que eu tô nessa vida pegada e a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a tristeza, é a fé da gente com muita falta. A gente sai de casa, principalmente a gente, a mãe, o irmão, todo mundo pra levar alegria pras pessoas. Mas, sabendo que não é brincadeira, não é só o glamour como as pessoas querem, é uma responsabilidade pro nosso trabalho. É, você é muito jovem, né, mas muito jovem. Você começou agora, praticamente, tá numa vida que a Marília também não tava há tanto tempo assim, mas já há mais que você. Vocês começam muito cedo, o talento de vocês é observado logo cedo, tem muita gente de olho, quando vê, vocês já estouram de uma hora pra outra, mas as dificuldades são enormes pra se chegar a ter sucesso. Não é fácil ter sucesso. As pessoas só veem o produto final, não é? Mas até que ponto a Marília, que lembrava muito você, parecia muito com você, tinha um jeito muito parecido com você, até que ponto o fenômeno da Marília Mendonça influenciou a sua carreira e vai continuar influenciando daqui pra frente? Em tudo. Em tudo, Natana. E há umas semanas atrás, eu tive a honra de... Deus me presenteou com esse presente, porque sempre foi meu sonho conhecer a Marília. E eu dava várias entrevistas perguntando, me perguntando se a Marília me conhecia. E eu fui pra um show da Patrocínio de São Paulo. E tive a honra de conhecer a Marília, de abraçar ela, conversar com ela. A gente, assim, não passou pela minha cabeça num momento jamais que hoje eu iria estar passando por essa situação que eu tô com o Brasil Intertá, de ter que se despedir da rainha, né? A rainha do sertanejo, a rainha da música. Marília sempre foi inspiração pra mim, eu sempre me inspirei nela. As pessoas sempre falaram que a gente se parecia muito e pra mim sempre foi um elogio. Nunca foi algo que, ah, eu não quero parecer com Marília. Pelo contrário, eu me inspirava muito em Marília. Tive a honra de conhecer a Marília atrás pessoalmente. A maneira que ela me tratou, um artista de anos de carreira, que tem vários sucessos. Tratar uma menina, embora que tenha uma música nacional tão bem como ela me tratou, mostra que ela era um artista incrível, uma pessoa incrível, eu não sou um artista. E num momento difícil como esse, eu não poderia deixar de homenagear ela. E queria pedir que Deus confortasse a família, não só da Marília, mas de todos que infelizmente estavam nesse acidente. E, cara, não tem explicação, a gente não tem o que falar, a gente tá em choque. Eu já acordei, já tentei dormir um pouco, né? Tentei me acalmar mais um pouco. Eu queria só que fosse um pesadelo mesmo, que eu acordasse assim e percebesse que não aconteceu, que é mentira. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é. Mas a mensagem que eu tenho pra passar hoje é dizer que a gente tem que confiar em Deus, porque Deus sabe de tudo. E eu espero que Ele abraça todos nesse momento, a família de todos, esse acidente, o conforto. Tô aqui também pra desejar força pra minha família de Maraíza, que já estarão tão bem também. E eu tenho certeza que tem um vínculo muito grande, mas devem estar bastante. Assim como eu, que tenho pouco vínculo, só como fã, já tô bastante abalado de uma coisa que não tem explicação. O maior legal, o maior barato disso tudo é que o talento da Marília Mendonça, isso é, obviamente, que era indesgotável e é incontestável. Mas o que todo mundo fala, além do talento dela, é que sofreu muito pra chegar até onde ela chegou. Ela não foi de uma hora pra outra, começou a cantar com 12 anos de idade. Então demora, começou primeiro a emplacar músicas, né, pra depois, naturalmente, chegar ao sucesso. É o caminho de todo mundo. Mas o maior legal de tudo isso, Mari, é que todo mundo destaca que ela era, além de talentosa, uma pessoa muito humilde, superlegal. Você disse que a primeira vez que a viu, quando a abraçou, quando ela te recebeu de uma maneira tão humilde, te incentivando e, enfim, era uma pessoa que atingiu o sucesso e não perdeu a humildade. Isso é difícil a gente ver no meio, não é? Mas, normalmente, os grandes são humildes a vida inteira, não é isso, Mari? Eu acho que o que a gente, pelo menos o que eu mais procuro levar na minha essência da Atena, é que isso aqui não é pra sempre. A gente sabe como funciona o mundo da música. E o que a gente deve levar pra sempre da gente é a nossa essência, a nossa raiz, as coisas que a gente aprendeu desde sempre. E eu mesma sempre procuro ser a mesma Mariana. E se amanhã eu não tiver outro sucesso, outras músicas, eu vou ser a mesma Mariana, eu vou saber voltar pras minhas origens de onde eu estava antes de fazer sucesso com a música. E eu acho que a Marília, ela tinha esse pensamento, ela tinha essa humildade de... E é muito bom quando o artista reconhece que ele não é superior a ninguém por conta de música, de sucesso ou algo do tipo. E eu sempre fui fã dela por isso, pela maneira que ela recebia os fãs, a maneira que ela expressava como artista. Era grande, mas sem querer ser superior, sem querer ser maior do que o próximo. E é muito importante a gente ter esse pensamento. Ontem eu não tinha estruturas pra seguir minhas shows. Eu tô muito abalada, mas... E a Marília era uma pessoa incrível. E no dia que eu conheci ela, eu fiz questão de fazer ao vivo das pessoas o quanto eu estava feliz com esse momento. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter tido esse momento, porque o meu maior sonho era gravar com a Marília. Infelizmente, não pude se realizar, mas a realização de conhecer ela, falar pra mim que conheci o meu trabalho. Há uma semana atrás, eu estava prestes a lançar um novo projeto, um novo quadro. E eu mostrei pra ela, ela lançou o Guarulhos do Paraíso, esqueçam-se que foi capaz do pideiro. E ela, eu lembro que ela ficou muito à hora e falou assim, mas é bom esse negócio desse pideiro. O Bari, você é muito jovenzinha. Assim como a Marília, você é muito jovenzinha. Tem 20 anos de idade, se não me engano. Mas já está entre as maiores artistas do país, não é? Teve inspiração, muita inspiração, até parece com a Marília Mendonça. A voz também é muito parecida. Você a usou como inspiração. Não afasta esse carinho que teve pela Marília. Mas se você tivesse tido a oportunidade de se despedir da Marília, você diria o quê pra Marília Mendonça? Uma coisa que eu com certeza falaria é que ela foi a minha inspiração, sabe? Eu cheguei a ouvir pessoas dizerem assim, ah, é uma doidinha que toca no violão e quer ser igual a Marília Mendonça. Mas eu não pensava assim, eu pensava que eu podia ser igual a Marília Mendonça. E que realmente a nossa história é muito parecida, né? Eu comecei com o Pum da Marília também. Acho que eu fiz questão de seguir aí esse caminho. E realmente me inspirar e seguir o caminho que a Marília seguiu. E se hoje eu pudesse ter a oportunidade de falar alguma coisa pra ela, eu diria obrigada. Porque graças a ela eu acreditei que podia ser capaz quando eu pensava em desistir. Eu lembrava, não, tem a Marília, tem a Mari Maraíza. Por que que não pode ter a Mari? Pois é. Meu amor, parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pela pessoa que você é. E a gente dá pra ver pelas lágrimas que estão correndo pelo seu rosto. O amor que você sentia, não só pela sua referência na música, mas pela amiga que você perdeu e que todos nós perdemos. A Marília é meio que tipo isso aí. Inspiração pra juventude, sinal de empoderamento das mulheres e, acima de tudo, um exemplo de muita luta, enfrentar muita dificuldade e continuar enfrentando. Porque mesmo depois de vocês fazerem sucesso, vocês são, às vezes, consumidos pelo sucesso com a necessidade de mais shows, de mais deslocamentos pra um país continental, arriscando as suas vidas, mas dando emprego a muita gente que lhes acompanha. Tchau, tchau.